Teve uma cena trágica, né? O Atlético tá partindo lá pra Porto Alegre pra decisão com o Grêmio e de repente um torcedor ficou ferido, não, acho que perdeu a mão mesmo. Cadê o Bruno Henrique, hein? Onde é que está o Bruno Henrique? Onde é que está o Bruno Henrique? Direto lá do Paraná. Bruno, você pode me contar o que aconteceu? Foi trágica a cena aí no Paraná. Pois não, Bruno Henrique? Grande abraço. Boa noite, viu, Datena? Exatamente isso. Foi no momento em que a delegação do Atlético Paranaense chegava até no Aeroporto Internacional Afonso Pena, aqui na região metropolitana de Curitiba, em São José dos Pinhais. E o torcedor viu o ônibus, né, que trazia então a delegação pro embarque com destino até o estado gaúcho, quando o torcedor foi acender um artefato. E foi nesse momento em que o artefato fez o caminho inverso. Do lado direito do vídeo a gente tem o momento da ocorrência, ao invés de subir o Rojão, o Rojão fez o caminho em direção às partes inferiores, então, desse torcedor que estava sozinho, né, estava todo mundo acompanhando o momento em que ele iria soltar esse artefato. E a cena é impressionante, né, Datena? Ele acabou perdendo uma das mãos, ele foi prontamente atendido por um dos torcedores, tivemos o apoio da Polícia Militar aqui no estado do Paraná e, obviamente, ele foi colocado dentro de uma ambulância. Por incrível que pareça, ele ainda consciente, ele conseguiu ainda conversar com os policiais militares e com alguns torcedores até serem encaminhados a um hospital aqui na capital do estado. O suíto forte, esse grandão aqui, ó. O Rojão explodiu na mão dele. É que a imagem sai no momento em que ele explode o Rojão, quer ver? Põe de novo a imagem aí. Põe de novo a imagem, ó. Ali naquela bolinha que o latino fez. Explodiu, ó. Pá! Quando o cara do celular vira pra ele, já tá mais ou menos agachado e perdeu a mão toda, Bruno. Perdeu toda a mão, Datena. Inclusive, a gente recebeu imagens que são fortíssimas, né? O momento em que ele pede ajuda e, pelo que eu até observo nas imagens, viu, Datena, a gente tinha muitos torcedores, cerca aí de uns 5 mil torcedores no Aeroporto Internacional Afonso Pena e somente alguns acabaram ali prestando atendimento pra ele. Até porque lá no fundo a gente tem a imagem da chegada, então, do ônibus com os jogadores. Obviamente, é uma decisão onde o Atlético ainda tem uma boa vantagem, venceu pelo placar de 1 a 0 e vai com o regulamento baixo do braço. Mas poucos torcedores se importaram no que aconteceu. É, mas não é essa que é. Percebam aí, um ou dois torcedores. É, mas não é questão de se importar ou não. É que ali não dá pra perceber que o cara perdeu a mão. Ali o cara tá preocupado com o time de futebol e ouviu a explosão e não tomou conhecimento da gravidade do que havia acontecido. Se você olhar, quer ver, ó, vai explodir, ó. O negócio vai explodir, pá! Aí você vê o cara em pé, né, segurando a mão, sem dar escândalo nenhum, sujeito forte ele, ó. Olha lá, ó, não dá a impressão que ele perdeu a mão inteira. Então ali, acho que começaram a prestar atenção no time e também o que eles podiam fazer. Nada, né? Aí foi levado de ambulância pro hospital, mas teve a mão amputada. Esse aqui tá com a mão na cabeça porque viu o tamanho da encrenca, mas a maioria nem percebeu, tava preocupada com o time chegando. Que barbaridade, né?